Em 1958, o Chabrol começa a exibir o seu primeiro filme em alguns festivais. Um filme chamado Nas Garras do Vício. O filme conta a história de um homem que volta para sua cidade natal, na região central da França. Descobre que o seu melhor amigo virou um alcoólatra, que esse amigo leva uma vida infeliz e tenta, de algum modo, ajudar esse amigo enquanto ele mesmo entra em uma espécie de crise a partir de tudo que ele passa a viver ali. Para quem tem uma visão mais purista da Nouvelle Vague, para quem só considera como Nouvelle Vague as obras realizadas pelos diretores do núcleo da Caia do Cinema, obras realizadas pelos críticos da Caia, que depois se tornaram cineastas para tais pessoas, com essa visão um pouco mais purista sobre a Nouvelle Vague, esse filme do Chabrol, o Nas Garras do Vício pode ser considerado como o primeiro filme oficial, entre aspas, da Nouvelle Vague. Mas como eu já falei na nossa outra aula, essa é uma visão um pouco mais limitada. Existem outras obras que dialogam com elementos da Nouvelle Vague e que não foram feitas pelos críticos da Caia do Cinema. Inclusive, esse filme do Chabrol remete, em algum sentido, ao La Pointe Court, ao primeiro longa da Agnès Varda. A Caia é um filme que se passa inteiro em uma locação real. O próprio Chabrol passou parte da sua infância nessa região em que o filme foi rodado, passou parte da sua infância lá durante a ocupação nazista na França. Então a obra se apropria muito bem dos espaços daquela pequena cidade. O Chabrol consegue fazer um filme que é muito prático e dinâmico. Ele filma muitas externas, aproveita muito a luz natural, aproveita as locações reais daquela região, mas, ao mesmo tempo, faz um filme dramaticamente muito expressivo. Ele explora muito bem uma certa culpa do seu protagonista. Explora muito bem o lado melancólico e desolador daquela cidade. Articula até uma contextualização social ao mostrar o modo de vida daquelas pessoas. É um filme que mostra que era possível fazer uma obra independente, fazer uma obra mais prática e dinâmica, mas conservando essa potência dramática, conservando uma evolução da trama e dos personagens. Squeez. Veja.